E aí galera do canal Captor Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, tá chuviscando um pouquinho aqui, então eu decidi colocar o guarda-chuva aqui, tá? Galera, uma pessoa, a Shirley, ela convidou eu pra tá fazendo uma investigação bem aqui, tá? É, eu tô, desde já, eu já peço perdão pra vocês, eu tô um pouco sentido com essa investigação, tá? É, eu já me emocionei um pouco ali, antes mesmo de começar aqui a apresentação pra vocês. A Shirley, galera, ela é mãe da Amanda, tá? É, a Amanda, ela foi minha colega de escola, galera, tá? Ela estudou comigo a sétima, a oitava e o primeiro grau, né? E daí depois nós caímos em salas diferentes, mas foi três anos em seguida que eu estudei com a Amanda, tá? É, então eu, sei lá, desde já eu queria agradecer a Shirley pelo carinho no meu trabalho, a confiança, né? Ela, ela conheceu o meu canal faz pouco tempo, ela lembrou de mim, né? Que eu era muito, muito junto com a Amanda, né? Nós era bem, bem apegado na época do colégio. E ela contou pra mim, galera, é, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo na época. Só que ela, ela entrou em contato comigo no WhatsApp e ela contou pra mim alguns detalhes. Mas, infelizmente, a Amanda, ela foi, é, ela teve uma tentativa de assalto aqui contra ela, né? Além deles assaltar ela, né? É, tiraram a vida dela e jogaram ela até uma ribanceira ali, né? É, infelizmente ela tava vindo do trabalho, né? É, ela tinha 21 anos quando isso aconteceu. Já faz anos já que ela, que tiraram a vida dela aqui. E, deixa eu passar esse caminhão aqui. E daí a Shirley, ela, ela falou pra mim que anda sonhando muito com ela, muito. E daí ela pegou, e ela falou pra mim que esse dia ela teve um sonho bem bonito. Ela teve um sonho de, quando a Amanda ainda tava mais nova, época de colégio, e eu apareci no sonho. Ó, ó, me arrepi todinha. Ela falou, Ricardo, eu tive um sonho tão bonito, e disse que ela queria falar alguma coisa pra mim no sonho. Só que daí ela acordou assustada, né? Quando nós era mais novo, a Amanda e eu, né? E daí ela entrou em contato comigo, graças a Deus, eu vi a mensagem dela, apesar de ser muitas mensagens. Ela falou, Ricardo, por favor, veja se a minha filha tá em sofrimento lá ainda. Eu sinto no meu coração, e coração de mãe é sente, galera. Ela falou, eu sinto que o espírito dela ainda está ali. Ela não encontrou um caminho pra luz. Ela tá todos esses anos lá. Eu acho que ela tá perdida ali. Porque ela vem muito no meu sonho, e parece que ela quer falar alguma coisa pra mim. Com certeza eu aceitei esse pedido, né? De fazer essa investigação. Eu vou mostrar pra vocês onde que eu tô aqui, galera. Eu não sei muito o que eu falo, não, tá? Só peço, você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? Os vídeos são de segunda a sexta, às duas horas da tarde. Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês também, tá? E vou deixar o WhatsApp aqui também. Chame eu lá, que eu envio os vídeos novos pra vocês, tá? Vem comigo, galera. Vem comigo, e eu quero descobrir se é o espírito da Amanda que está aqui, beleza? Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. Não sei se vocês estão vendo ali, tem uma academiazinha ao ar livre, ó. Certo? Tô perto de umas casas aqui, tá? É... Ó, vou deixar o carro ali. Eu joguei a sombrinha aqui, galera, ó. A sombrinha da minha mãe. Parou de chover, né? Tava chuviscando um pouco ainda. Parou, graças a Deus, né? Então já vai me ajudar bastante aqui na investigação. Vou ligar o K2, ó. K2 tá parada ainda. Ó. Tem um bairro aqui, certo? A casa da Shirley era lá em cima, só que ela se mudou, tá? Já faz tempo. Ela se mudou, morou muitos anos ali. Ela, o esposo dela e a Amanda, né? Só que ela se mudou. Depois que aconteceu isso aqui, ela se mudou. Na época que aconteceu isso aqui, galera, a Amanda, ó. Lá em cima, lá passa a pista, né? Aí o ônibus para ali, ó. E ela descia do ônibus que ela tava trabalhando já, né? Faleceu aqui com 21 anos, infelizmente. E daí ela fazia esse trajeto aqui a pé e ia embora pra casa. A casa dela era nessa rua aqui, ó. E daí tinha uns marginais aqui, ó. Pegaram ela, assaltaram ela, né? Além de roubar as coisas dela, celular, as coisas tudo, né? Dinheiro que ela tinha na bolsa também. É... Jogaram o corpo dela ali. Ali é uma ribanceira, tá? Naquele mato ali, ó. Então... É... Eu fiquei sabendo disso na época, né? Eu fiquei sabendo disso. E... Só que devido à correria, né, galera? Que eu já trabalhava também. Trabalhava em serviço pesado. E ficava... Ia de manhã, só voltava à noite. Fazia muita hora extra. Eu fiquei sabendo. Nem deu tempo de eu ir no velório dela, né? E também devido às coisas da vida, né? Se distanciamos um pouco. Mas a gente era muito amigo na época de escola. Ela me ajudava muito. Porque eu tinha dificuldade com matemática. Ela me ajudou bastante, né? É... Graças a ela aí, eu... Eu tirava umas notas boas em matemática. Eu era ruim, galera. Eu era ruim de conta, né? Então ela me ajudava bastante. Então... É uma amizade aí que eu vou levar pra sempre, né? No meu coração. Shirley, fique tranquila, tá? Eu vou... Eu tô sentindo uma presença aqui, ó. Vamos ver se é o espírito da Amanda que está aqui pra me tentar ajudar. Eu vou tentar fazer o que eu posso aqui, tá bom, meu irmão? Fique tranquila, tá? Eu peço que Deus me abençoe nessa investigação. Me livrando de todo mal. De espírito más. De pessoas más, né? O anjo Gabriel se faça presente aqui. É a minha mentora também. Por favor, eu preciso de vocês, né? Se tiver alguma presença disso... Opa! Opa! Opa, ó! Hum... Ó! K2 bateu no meio aqui, ó! Tem presença aqui, galera. Tem presença de espírito aqui, ó. Ó! Vamos lá. Eu vou fazer um spirit box já. É... Passa alguns carros aqui, ó. Como vocês estão vendo. Mas não tem problema, não. Eu só vou tomar um cuidado aqui. Que o mato aqui está um pouco alto, ó. Né? Ó! Aqui, galera. Já cai de uma vez aqui. É uma ribanceira lá embaixo. Passa um córrego aqui, certo? E vamos lá. Vamos fazer esse spirit box aqui. Descobrir se é o espírito dela que está aqui. Eu estava um pouco emocionado ali na apresentação, galera. Peço perdão pra vocês. Nem consegui falar muito, né? Mas é que pra mim, sabe? É complicado. Mas vamos lá. Amo você. Falou aqui uma voz de uma mulher, ó. Amo você. Amo você. A presença que está comigo aqui é de uma mulher. Sim. Você pode me falar o seu nome, por favor? Amanda. É, sim. Amanda, ó. Falou Amanda aqui, ó. Amanda. É você. Amanda. Amanda, sou eu, Ricardo Alves. Lembra de mim, Amanda? Isso. Lembro, sim. Ó. Dona Shirley. É o espírito da sua filha que está aqui, ó. Sim. Meu Deus. Amanda. Tá lembrada de mim, então, né, minha irmã? Época de escola. Estudamos três anos juntos. Tô. Falou, tô, ó. Tô. 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 Amanda, você aproxime de mim aqui, tá bom, minha irmã? Você aproxime de mim aqui pra ajudar nas minhas perguntas aqui, tá? Só está a sua presença aqui, Amanda? Aham. Aham. Amanda, eu vim aqui a pedido da... Eu vim aqui a pedido da... Eu vim aqui a pedido da... Eu vim aqui a pedido da sua mãe, a Shirley. Quero missa. Opa. Amanda, eu fiquei sabendo quando você faleceu aqui, tá? Eu sinto muito, tá bom? E eu sinto muito por não ter ido no seu velório, tá? Eu trabalhava nessa época numa empresa. Era muito corrido pra mim. E eu nem soube também onde você foi... Não tem problema, ó. Eu nem soube também onde você foi velada. Tô aqui, ó. Amanda. A sua mãe viu uma investigação minha esse dia no YouTube. Se inscreveu no meu canal e me reconheceu. Né? Do tempo que eu estudava com você. Que nós éramos amigos de escola. E ela disse pra mim que tem muitos sonhos com você, Amanda. E diz que até sonhou comigo também. Diz que sonhou quando você ainda... Quando você ainda era adolescente, tempo de escola. E eu também. E daí... Ela disse que eu apareci no sonho. E você... Ela tava chegando na escola assim... E você se aproximou de mim. E tentou falar alguma coisa pra mim. Ela ficou assustada. Ela ficou assustada. Amanda, você anda aparecendo nos sonhos da sua mãe? Sim. Ainda. Sim. Aparece. Isso, ó. Quero luz. Opa, falou quero luz, ó. Missa. Shirley. Shirley. Ó, Shirley, ó. Ricardo, obrigada. Meu Deus do céu. Amanda, não precisa me agradecer, tá bom? Não. Não precisa. Sim. Precisa, ó. Shirley, ó. Ela, ela parece que tá precisando de uma missa, tá bom? Amanda. Foram dois caras que tiraram a sua vida aqui, né? Foi. Ó, nítida. Foi sim. Foi sim, ó. Amanda. Amanda. Você tava voltando do trabalho, correndo, né? Pra ir pra faculdade, que você fazia faculdade nessa época, sua mãe me falou. Infelizmente, você tava passando sozinha aqui, né? Pegaram você aqui, né? Pegou, ó. Amanda, eu não vou... Pegou sim, ó. Eu não vou entrar em detalhes, não, tá bom? Eu posso até imaginar a maldade que fizeram com você aqui. E eu sinto muito, sinto muito de todo o meu coração, tá bom? Tá bom, minha amiga? Amanda, sua mãe falou pra mim que eles estão presos, tá? Estão presos. Graças a Deus, eles vão pagar pelo crime que eles cometeram contra você. É. É. Amanda, você relatou aqui, né? Falou que a parede tá passando nos sonhos da sua mãe, né? Amanda, você está perdida aqui esse tempo todo? Sim, pai, você falou assim, ó. Você não achou um caminho de luz ainda, Amanda? Ficou perdida aqui, é isso? Ou tem alguma coisa que te prende? Perdida. Olha, é nítido, ó. Graças a Deus, meu Deus, obrigado. Perdida. Olha, olha o tempo que ela tá perdida, que ela faleceu aqui com 21 anos, ó. Faleceu não, né? Tiraram a vida dela brutalmente aqui, ó. Amanda, entendi, entendi. Amanda, hoje eu trabalho com isso, tá? Eu ajudo os irmãos desencarnados, tá bom? E eu tô... Ajuda, ó. Opa. Isso. E eu tô tendo a oportunidade de ajudar você aqui, minha irmã. Eu fico muito grato por isso, tá? É... Porque eu lembro quando você me ajudou na época de escola, que eu tinha dificuldade com matemática. Você lembra disso, minha amiga? Sim. Sim. Claro. Você era ruim, ó. Eu era ruim. Eu era ruim em matemática. Você lembra, né? Eu era ruim com números. Muito obrigado, tá? Pela ajuda que você me deu durante os três anos que a gente estudou junto. Você me ajudou bastante. Sim. Sim, você era muito inteligente nessa parte aí. Uma menina boa, inteligente, né? Então, hoje, Amanda, eu estou aqui pra poder te ajudar. Você aceita a minha ajuda, minha amiga? Sim. Sim, aceita, ó. Sim, ó. Ajuda. Amanda, perdão, tá? Eu só estou me emocionando um pouco aqui, tá? Valeu. Amanda, você quer deixar algum recado pra sua mãe aqui? A Shirley? Foi ela que me convidou aqui. Sim, quero mesmo. Opa. Pode falar, minha amiga. Pode deixar um recado pra sua mãe. Sim. Minha mãe. Amo minha mãe. Olha, olha. Ô, Shirley, olha aqui, ó. Amo a minha mãe. Queria ir pra casa, ó. Ô, meu Deus do céu. Falou que iria ir pra casa, ó. Amanda, sua mãe te ama muito também. Pode ter certeza absoluta disso, tá, minha irmã? Vamos pra um caminho de luz agora, vamos? Vamos, ó. Dona Shirley, ó. Sua filha disse que te ama aqui, tá bom? Sim. Eu peço que o anjo Gabriel, você faça presente aqui, pra fazer o resgate da Amanda. Por favor. A minha mentora também. Amanda, você consegue ver o anjo e a mentora? Eu vejo, ó. Eu vejo, tô vendo, ó. Minha amiga, eu peço pra você, siga eles, tá? Siga eles, que você vá pra um caminho de luz agora, tá bom? Tá, luz. Tá, luz, ó. Amanda, vai em paz, tá, minha amiga? Muito obrigado por tudo, pela sua amizade. E muito obrigado por deixar eu te ajudar aqui, tá bom? Agradecido, Ricardo. Ó. Vou desligar o Spirit Box aqui, galera. Pera aí. Ai, meu Deus, calma aí. Galera. Eu vou tomar uma água aqui, tá? Fazer uma oração, já eu volto a falar com vocês aqui, tá? Peço perdão pela emoção, tá? Calma aí. Ó, o Spirit Box tá ligado aqui, tá? Galera, me perdoa pela emoção, tá bom? Shirley, me perdoa também, tá? É que não tem como, né? É... Não tem como não ser emocionado, né? É... Eu sou ser humano, igual todo mundo. E... Vamos lá. Tô com o Spirit Box ligado aqui, ó. O espírito da Amanda está comigo aqui ainda? Amanda? Eu queria perguntar pra minha mentora, se for possível, mentora. Se o espírito da Amanda seguiu pra um caminho de luz, por favor. Eu queria saber. Sim, meu filho. Ó. Sim, meu filho, ó. Aí, 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 Shirley, ó. Sua filha agora vai descansar em paz. Graças a Deus. Ela estava perdida aqui, tá? Shirley. Queria te agradecer muito, minha irmã. Muito obrigado pelo carinho que você teve comigo. Por lembrar de mim faz muitos anos, né? Mas você lembrou. Muito obrigado por confiar no meu trabalho. Tá? Queria agradecer a Deus, né? Por a oportunidade de poder ajudar os irmãos desencarnados. Poder estar ajudando minha amiga aqui hoje. Queria agradecer ao Anjo de Luz, a minha mentora. E a todos vocês que ficaram até aqui no vídeo. Muito obrigado. Perdão mais uma vez pela minha emoção. Tamo junto. Tu não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil, a tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar.